Com o objetivo de averiguar um possível caso de tráfico no bairro Secap 2, a Força Tática da Polícia Militar acabou por receber uma denúncia de que indivíduos nesta motocicleta preta estariam vendendo CDs e DVDs piratas. Foram apreendidos 1.844 DVDs e 300 CDs. Veio de populares a denúncia de indivíduos numa motocicleta preta fazendo comércio de CD e DVD pela Fila Livre. Ao chegar próximo a esse indivíduo, ele evadiu-os juntamente com mais 6 ou 7 pessoas pelo local. Então não teve como fazer a detenção deles ali, porque havia muitas pessoas pela fila, crianças, e não foi possível deter o indivíduo. Porém, a mercadoria ficou pelo local, fizemos a contagem aqui pelo DP, a somatória é de 1.844 DVDs e 300 CDs. A moto e os capacetes abandonados foram recolhidos. A motocicleta abandonada no local, sobre a calçada, com a chave no contato e dois capacetes. Vai ser apresentada à autoridade policial civil e vamos aguardar a apreensão. No mesmo dia, no período da manhã, em uma feira livre na Rua 32, no bairro Fortaleza, foram apreendidos 1.772 DVDs e 400 CDs. A apreensão totalizou mais de 4.300 cópias de CDs e DVDs piratas. Em ambos os casos, nenhum suspeito foi preso.